Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Receitas Simples e hoje eu trouxe aqui para vocês esta vitamina de maçã, banana e aveia, isso mesmo, vou mostrar para vocês como eu fiz esta deliciosa vitamina então vamos para a receita então pessoal, vamos começar a fazer esta deliciosa vitamina, estou mostrando aqui para vocês como eu fiz então eu utilizei a banana, a maçã, a aveia, então como eu deixei no início do vídeo, vocês viram todos os ingredientes que eu utilizei para fazer esta vitamina e logo abaixo aqui na descrição do vídeo também vai estar especificado, tá bom? agora é só a gente bater todos estes ingredientes aí no liquidificador cerca de 2 minutos, tá? até bater bem, tá bom pessoal? é uma receita fácil, tá? rápida, rapidinho está pronta a nossa vitamina aí, tá? fica saborosa, é uma vitamina cremosa, tá? e eu espero que vocês tenham gostado de mais esta receita aqui no canal, tá bom? e até o próximo vídeo! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau.